Critical Hits! Vai demorar um tempo pra sair, mas enquanto isso eu vou gravar alguns gameplays bem legais. Como o Super Meat Boy, que todo mundo conhece. Ih, meu Deus do céu, a mina rosa tomou um soco na cara, vamos ter que salvar ela, cara. Estamos na floresta, e esse mapa... Se você morrer nele, você realmente merece participar do próximo Teleton. Aí, muito bem, próximo mapa. Opa, eu vou falando enquanto eu jogo, blá, blá, blá. Muito bem. Isso aí, cara. Opa, morri. Isso aí, muito bem. Próximo mapa. Eu ia falar que eu estava falando porque eu ainda estou falando. Mas enfim. O que que eu ia falar? Eu... Eu realmente, eu não tenho o vídeo aqui em mãos do Heavy Rain pra renderizar e coisa e tal. Na verdade eu devia vir por aqui. Opa, não. Eu devia vir por aqui. Taran, taran. Turududurum, turudurum. Eu resolvi gravar Super Meat Boy porque é sensacional. O jogo realmente é foda enquanto isso. Então eu vou jogar e falar umas merda aqui. Espero que vocês gostem. Eu não me lembro de como é que é essa fase. Olha, tinha uma Bandage lá. Um Band-Aid. Band-Aids. Ai, caralho. Muito bem. Proeza desbloqueada. Caralho, gente. Eu sou muito ruim nisso. Aí, muito bem. Pegamos essa China vadia. Olha só, cara. Ótimo. Ótimo. Tá. Sorte minha que eu tenho três chances. Opa. Oh, oh. Temos mais uma chance de vencer um mapa nostálgico cheio de nostalgia. Eu gosto de ver que o pessoal de hoje em dia, de 13 anos, fala de vídeos de nostalgia como se eles realmente sentissem nostalgia de alguma coisa além da teta da mãe, tá ligado? Porque os caras são muito novos eles ainda. Eles nem tiveram a chance de ver o Ash pegando o Pikachu pela primeira vez, a não ser no YouTube. Enfim. Mas o que que eu tava falando assim? Heavy Rain vai atrasar muito o Super Metroid. Vocês ainda realmente esperam que eu grave? Bom, a boa notícia é que o canal do Critical agora não é só mais meu, no caso. Vai ter mais gente escrevendo nele. Olha só, não consegui nota. Replay. Vamos fazer pela maneira certa pra conseguir. Ah, caralho. Oh, eu sou muito burro, cara. E vocês me perguntem por que que eu não estou gravando coisas de PC mó. Porque... Quer dizer, por que que eu tô gravando coisas de PC? É porque deu um problema aí. Eu instalei um SSD no meu computador e pelo jeito ele... Ele... Gasta atenção demais na minha fonte. Então a minha placa de captura de vídeo parou de funcionar um pouco. Deu esse pequeno defeito. Então nós... Teremos que... Deixar de gravar gameplay de pô caralho. Gameplay de... De videogame. Por enquanto. Enquanto eu ainda não mando ela pro concerto pra ver qual é o problema. E na verdade eu tô com preguiça de fazer isso porque vocês não imaginam o saco que é escrever no Critical. Usando notebook. É realmente chato. Mas é algo que vai acontecer eventualmente. Então... Veremos. Olha só mais uma fase nostálgica. Olha só. Deus o livre eu sou. Muito foda. Ou ou. Ou não né. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Tô sensa. Pô caralho. Olha só. Bem na bordinha. Não fosse aquele McPixel. Olha só. Eu sou bom demais. Isso aí. Desbloqueamos. O sei lá. O sei lá o que. Do. Do. Do Beach Trip. Bom. Uh oh. Enfim. Eu não sei quantas fases eu vou fazer aqui. Vou tentar terminar o primeiro mundo até. Vamos ver o que acontece. Ah. Nossa. Sério, cara. Eu poderia ler um poema enquanto eu estou jogando, mas... Imagina a merda que ia dar. Tá lá. Tá achando que tu vai matar Kim com esses truques. Isso aí. Olha só. O cara é muito bom, gente. Pô caralho. O cara não... O cara tossiu. Olha só. Ô gênio. Ah. Ah. Ah, 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 ah. Eu estou jogando com joystick, obviamente. Eu estou jogando isso só, na verdade. Porque o meu Xbox One não chegou ainda. Caceta. Caceta. Caceta, 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 caceta. Mil vezes, caceta. 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 Olha só, o cara é muito ninja Olha lá Profissional essa Essa eu realmente, eu tirei o chapéu pra mim mesmo Oh droga Oh boss, tá O timing tava perfeito antes E aqui que o cara perde a nota A Ah não, consegui anotar ainda Olha só Isso aí Tá lá Muito bem Olha só, cheguei no chefe Oh caralho, morri Agora começa Oh, começa um erro atrás do outro agora Tá vendo muito bem Lembro que foi extremamente frustrante essa parte no começo do jogo Caralho Olha só, eu ganhei um item novo no meu inventário Poderia ser um acesso antecipado pra Pra The Walking Dead Mas não deve ser Ixi São umas cartinhas Ah, chora amigo É isso aí Vencemos Chupa a sociedade Bom, vamos ficar por aqui Primeiro mundo de Super Meat Boy Eu jogo pra caralho Como vocês já devem ter notado Na verdade Na verdade eu tô trancado Na última fase do jogo Desse jogo No Xbox 360 Eu vou gravar uns videozinhos De joguinhos mais Fraquinhos Que rodem no meu PC Alguns indies Alguns não Sei lá o que mais Mas como eu falei Vai ter mais Vai ter gameplays de outras pessoas do Critical também O Thiago vai começar uma série Com um jogo clássico Já que o computador dele não roda absolutamente nada Vocês vão adorar Porque ele é muito engraçado E ele se presta a editar os vídeos Eu não Olha só quantos esquilos morreram Pobres esquilos Tristes dos esquilos Olha só O caçulinha tá Tá Muito bom Olha só O bicho morreu Bom Eu consegui uma bandagem de 20 Tá ótimo É isso aí Esse jogo A Steam não dá Ativement A gente não quer saber dessas merda Então Eu não sei quando eu volto Com mais um vídeo Eu espero que logo Enfim Curtam Se inscrevam Favoritem Compartilhem o vídeo Mandem perguntas Digam se vocês estão com saudade Digam se vocês me amam Acessem o Critical E até a próxima Ah ouçam o nosso podcast também Que a gente agora tem um podcast Caso vocês não saibam Enfim Era isso Tchau galera Um abraço Um beijo E até mais